Você me deu a estatística que chegavam 3 mil, você falou agora há pouco, 3 mil pessoas por dia passando pela fronteira. E hoje, como que está esse número? Hoje foram, hoje, exatamente hoje, foram 3 pessoas. O governador mesmo deu uma entrevista hoje de manhã dizendo que nessas últimas 24 horas só entraram 3 pessoas pela fronteira do Texas. Em toda a fronteira do Texas. Do Texas, correto. Caramba, cara. Então isso é um impacto muito grande. Você cai de 3 mil para 3 no dia, você começa a ver que realmente é possível fazer esse tipo de impedimento, é possível fazer esse tipo de controle. E dessas 3 mil, quantos ali tinham um antecedente criminal? Quantos ali poderiam ser um terrorista? Quantos ali poderiam ser algum, sei lá, alguém com algum tipo de problema que pudesse estar querendo fugir para os Estados Unidos? Então não é a questão de simplesmente você ter uma barreira para... Ah, não, ninguém mais entra nos Estados Unidos. Não é bem assim. Você tem aí o ponto de entrada, o access point, que é onde você tem que ser checado ali para pelo menos poder entrar e saber quem está entrando. Esses 3 são 3 ilegais. São 3 ilegais, são 3 menores, que é um dos critérios que o governo está adotando hoje. Para poder permitir que passe fora dos access points, tem que ter alguns critérios. E só esses 3 aí tiveram esses critérios. Quais são os critérios, você sabe? Não sei dizer para você todos eles, mas eu sei que é menor abandonado. Que está tendo muito... É menor de 14, eu acho que é menor de 14 anos que esteja desacompanhado, sem pai, sem mãe nem nada, ou seja, foi abandonado. Mulheres vítimas de violência visível com comprovação médica ou tudo mais, esse tipo de coisa. E se eu não me engano, pessoas que demonstram algum tipo de deficiência física ou incapacidade de caminhar até outro ponto. Meu Deus, cara. O que para mim também não faz muito sentido, né? Porque se ele teve capacidade de caminhar até ali... Então, eu vi outro dia um cara atravessando ali com uma muleta, mas o que ele andou de muleta, e o policial foi ajudá-lo a sair do rio, né? Mas o que ele andou de muleta para chegar até ali foram 32 quilômetros. Caramba! Devia estar numa Olimpíada, né? É! Exatamente! Exato! Manil, você acha que chegaremos a ter uma guerra civil por causa disso? Ah, não, eu acho que não. Entre o estado do Texas e o governo federal? Não, eu acho que não. Até porque o governo federal, ele fez um comentário, eu não sei se vocês viram na semana passada, foi semana passada. Se não viram, coloquem aí na internet que vocês vão ver. O Texas, quando estavam descendo, né, os texanos lá para a fronteira, para dar suporte para a Guarda Nacional, o Biden falou assim, se você acha que você precisa de um AR-15, de um fuzil, né, AR-15, para brigar com o governo americano, não, você precisa de um F-16, ou seja, de um avião caça, né, do F-16. E ele falou muito mal falado isso, porque aí é que o texano leva para o lado pessoal mesmo, né? Então ele vai falar, ok, bring it in, né? Traz aí, vamos ver o que se faz aqui. Tá para dentro. E isso foi muito mal colocado, mas eu duvido que vai ter uma guerra civil, até porque, se vocês olharem, há dois anos atrás, nós tivemos aqui um plebiscito, que foi em março de 2022, se eu não me engano, onde nós tivemos a votação se o texano queria que realmente o Texas se separasse dos Estados Unidos. Fosse seu próprio país, né? É, fosse seu próprio país. E aí passou com 86% de votos, né? Ou seja, o texano quer se separar dos Estados Unidos. E foi questionado ao Biden isso. Ele falou que ele não se oporia, né? Não faria nenhum tipo de oposição se o Texas quisesse se separar, desde que houvesse um plano formulado entre o governo do Texas e o governo federal, para que fosse feita essa separação em um período de 10 anos. Então, o texano vai achar isso maravilhoso, tomara que aconteça. Até porque o Texas é um dos Estados mais ricos. É, é o único Estado, na verdade, que é autossuficiente, porque os outros estados, eles têm uma capacidade de renda boa. Tem Califórnia, né? Que é onde você tem o maior PIB aqui dos Estados Unidos, mas eles não têm capacidade de produção de energia elétrica. E o Texas é o único que, além de ter a questão financeira, ele é capaz de se sustentar, não só com a questão da agricultura e com a pecuária, como também da energia elétrica, que é o único Estado que está fora do grid de energia. Então, para o Texas, se fechar amanhã a fronteira com os Estados Unidos, está tudo certo. E até porque eu acho que essa guerra civil seria muito idiota do parte do governo federal, porque ele estaria deixando de proteger os cidadãos americanos para poder proteger cidadãos de outros países. Não, e se ele fizer um negócio desse, lembra que hoje o Texas tem mais 25 estados junto com ele, fazendo, apoiando. Então, nós vamos ter mais da metade dos Estados Unidos apoiando a separação. É, porque o governo Biden, ele processou o governador do Texas, né? Processou. Foi por causa do arame farpado. Foi. E teve que tirar, mas o governador do Texas falou, não, vou colocar de outro. Vocês tiram, coloco de outro. É, isso aí. E agora estão colocando muro, vocês vão ver lá, que eles estão colocando... Containers? Não, colocaram os containers, mas agora eles estão colocando, eles fizeram, parecem umas barras, deve ter uns 5, 6 metros de altura. É uma de ferro do lado da outra, assim, e linkado por baixo. E está afundando um metro e meio. Eu acho que nem o Tatu vai passar por ali, porque com um metro e meio de profundidade, estão colocando isso aí lá agora.